Então pessoal, aqui ó, você ligou ele na tomada, não tem muito erro, tá? Ligou na tomada, ele já vai cair nessa tela aqui, que ele vai iniciar agora. Eu desliguei a luz aqui, ó, pra ficar mais fácil de vocês identificar os sinais aqui na frente da TV. Por isso que eu desliguei a luz, pra ficar um pouco mais escuro, tá? Mas observe aqui, ó, você ligou ele na tomada, ele vai reiniciar. Quando você tira logo da caixa aqui, coloca na tomada, como vocês podem ver aqui, Deixa eu ligar a luz aqui mais uma vez, ó, vou ligar aqui a luz. Olha aí, ó, eu liguei aqui agora a luz, agora observe, ó. Tiro ele da caixa, deixa eu pegar aqui a caixa, ó. Tiro ele da caixa, não tem segredo, aqui dentro vem a fonte, você coloca na tomada, essa fontezinha aqui, tá? Você vai colocar aqui na tomada. O cabo HDMI também vem aqui dentro, eu não utilizei o daqui, porque já tem o cabo HDMI aqui, ó, na TV eu já tô utilizando, e o cabo de rede que você vai inserir aqui na entrada de rede. Pessoal, muitas pessoas me perguntaram, ó, o cabo de rede não tem erro, tá, pessoal? É o único local que vai dar esse cabo de rede, vai ser nesse local aqui, beleza? Então você vem aqui, ó, coloca, ligou ele na tomada, ele já vai cair nessa tela aqui. Agora eu vou apagar a luz, aqui mais uma vez, pra gente dar continuidade daqui de onde eu parei. Aqui agora, dando continuidade, ligou ele, colocou aqueles cabos no local, ele vai cair nessa tela. Pessoal, essas funções aqui, ó, loja de aplicativo, compartilhamento, tá vendo aqui, ó? Emparelhamento é o mesmo compartilhamento, tá, pessoal? Se você estiver assistindo alguma coisa no seu celular, quiser jogar pra TV, ele emparelha. Aqui logo em seguida a gente tem os papel de parede, isso aqui vocês podem mudar, tá, pessoal? Esse é um aparelho, um aparelho muito top, vocês podem mudar, pode colocar até uma foto de vocês. Se quiser, no papel de parede, enfim. Isso aqui, ele controla o teste de velocidade, quantos cabates de internet você está utilizando naquele momento, tá, pessoal? Aqui em cima, como vocês podem ver, é a função Bluetooth, ele também é muito top. Se você quiser emparelhar alguma coisa através de Bluetooth, caixinha de som, esses negócios, ele também compartilha, tá? Principalmente pra pessoas que estão assistindo jogo, que estão fazendo zoada no ambiente, quer colocar diretamente na caixa de som, ele já consegue, é muito top. E aqui, como vocês podem ver, como eu falei pra vocês, lá embaixo está conectado o cabo de rede, então aqui ele já está me falando que você está conectado no cabo de rede. Se você quisesse emparelhar via Wi-Fi, ele, você vinha aqui, ó, em rede, tá, dava um ok, e aí você ia procurar aqui a função Wi-Fi pra você ativar. Você vinha aqui, ativava aqui a função Wi-Fi, ele ia aparecer todos os Wi-Fi que tivesse naquela região ali, pra você estar conectando, colocando a senha e tá funcionando. Lembrando que a gente aqui tá usando o cabo de rede, como eu falei pra vocês, é mais fácil, já tá tudo conectado, não dá dor de cabeça nenhuma. Aqui agora, pessoal, eu vou descer aqui, ó, observe que aqui embaixo tem uma setinha mandando eu descer, eu vou dar um toque aqui pra baixo, ó, na minha seletora. Pessoal, outro detalhe aqui é o controle, ó, direita, esquerda, pra cima e pra baixo, e sempre que eu falar ok aqui no meio, sempre que eu falar sair, é nessa função este aqui, beleza? Então eu vou descer aqui, pessoal, pra baixo, ó, desci aqui, dei um toque pra baixo, observe, vou dar um toque pra cima, voltei pra onde eu tava, agora sim eu vou dar um toque pra baixo novamente. Outra coisa aqui, pessoal, ó, essa função aqui, ó, que tá marcando aqui o horário 12h43, agora, deixa eu ver que hora é aqui agora, agora vai dar 9h da noite, porém esse horário que tá marcando aqui, pessoal, é porque eu não atualizei o aparelho ainda, então o aparelho ainda continua com o horário desse jeito. Na hora que eu atualizar ele aqui, ele entra pelo satélite e aí pronto, já fica com o horário de Brasília, beleza? Aqui, pessoal, ó, essa função aqui, pessoal, é onde é a função mais importante, vocês têm duas opções pra chegar até lá onde eu quero que vocês cheguem. A primeira opção é, é vocês virem aqui, ó, na loja de aplicativos, dá um ok, ó, pessoal, na loja de aplicativo, e aí você vai ter acesso a todos os aplicativos. Mas se você não sabe como chegar até essa loja de aplicativo, observe aqui, ó, vou mostrar uma outra função aqui muito importante pra vocês, vou voltar novamente aqui, ó, vou cancelar. Pessoal, presta atenção nisso aqui, ó, versão 8.15.5, presta atenção nisso, agora eu vou voltar, vou cancelar, e vou voltar lá no início. Beleza? Vou voltar aqui no início, ó, volta de novo e de novo. Pronto. Pessoal, olha a versão que tá esse aparelho, ó, 3.8.0, enquanto aqui, ó, o horário tá 12.45. Vou agora pra minha versão atual, porém, eu vou mostrar pra vocês como chegar àquela loja de aplicativo. A primeira é aqui, pessoal, nessa opção aqui, ó, de aplicativo, e a segunda é aqui, pessoal, ou aqui embaixo. Vou dar um toque pra baixo, essa função aqui, aplicativo, eu já abri, vocês já viram, agora eu vou dar um toque aqui pra baixo. Dei um toque aqui pra baixo no meu controle, eu vou cair aqui, ó, nessa outra grade de aplicativos, ou de programação, como vocês querem chamar. Eu vou vir aqui, ó, nesse aqui, ó, nessa loja de aplicativo de marketing, e vou dar um ok. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, ó. Pessoal, o aparelho vai pedir pra vocês conectarem uma conta, é, sempre pra vocês conectarem essa conta, vocês precisam vir no Play Store e conectar um e-mail. Ah, Pereira, mas eu não tenho e-mail, isso eu posso criar na hora, não tem problema nenhum. Pronto, feito isso, você chegou aqui, ó, no app marketing, dá um ok, e aí ele vai pra aquele mesmo local onde a gente tava, que é a loja de aplicativo. A primeira coisa que o aparelho vai fazer, pessoal, é pedir pra vocês mudarem a versão, beleza? 8.5.15.5. Lembra que a versão lá tá 3.8.0, que tava bem aqui, então agora o aparelho vai descer pra essa versão aqui. A gente vai dar um ok, vai confirmar, e vai deixar o aparelho baixar. Observe que aqui no meio ele apareceu que estava baixando o aplicativo, a, a, perdão, atualização, ele vai fazer isso. E aí, a partir daí, pessoal, todos esses aplicativos que vocês estão vendo aqui, vai ficar disponível para vocês que estão assistindo, beleza? Então, aqui você vai ter todo tipo de aplicativo pra você assistir o que você quiser. Observe que aqui, ó, o aplicativo está baixando, tá fazendo download, tá vendo? Tá em 29%. Ele vai baixar todos os aplicativos que tiver. Isso aqui é simplesmente uma página. Aqui a gente vai ter cinco páginas, então tá em uma. Vamos pra segunda aqui, pessoal, ó. É porque tá baixando agora o download, então tá demorando um pouco. Mas daqui a pouco ele baixa tudo. E outra coisa, pessoal, é muito, muito top. Olha os aplicativos que vocês têm aqui, ó. Todos esses aplicativos vão estar disponíveis pra vocês no software do aparelho de vocês, beleza? Então, é muito bom esse aparelho, como eu falei pra vocês desde o início, é muito top, beleza? Então, feito isso, daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês mais um vídeo de como vocês chegar até lá. Beleza? Aqui agora, pessoal, ó, chegou nessa parte aqui, ó, esses aplicativos. Vocês têm que baixar um por um, beleza? Pra vocês baixarem os aplicativos aqui é muito fácil. Por exemplo, ó, esse daqui eu já comecei a baixar, tá, pessoal? Agora eu vou aqui no do lado e vou mostrar pra vocês como que funciona. Eu vou dar um toque aqui, ó, como o aplicativo aqui em cima ele fala, ó, clique para instalar. Então, eu vou dar um toque aqui, ó, observe, pessoal, que sempre no que eu tiver vai estar maior o quadrado. Então, eu vou dar um toque pra minha direita pra vocês verem, o quadrado vai movimentar, ó, tá vendo? Então, eu tô ali no do meio, vou dar um toque pra outra, olha lá, tá vendo, pessoal? Sempre no que eu tiver está maior. Pessoal, esse daqui eu já autorizei baixar, então ele já tá baixando. Agora eu vou para o daqui do lado, né? Eu vou dar um toque em cima dele e vocês vão ver o que o aplicativo vai falar. Eu vou dar um toque em cima aqui no OK, ó, do controle, e observe o que o aplicativo vai falar, tá vendo? Deu um toque aqui no meio e o aplicativo pergunta, ó, pressione OK para baixar o aplicativo, tá vendo? Eu vou dar uma pressionada aqui no OK, aqui no meio do controle, ó, e o aplicativo vai começar a baixar. Pessoal, na hora de baixar, a velocidade depende muito da internet que vocês trabalham. Por exemplo, a minha internet aqui, eu tô baixando agora vários aplicativos, por isso que tá demorando bastante, beleza? Então, esse aqui eu já autorizei baixar, ele vai continuar baixando. Eu vou dar um toque aqui no Exit, como eu falei pra vocês, pra sair, tá? Vou dar um toque aqui no Exit e vou voltar aqui nesse aqui pra vocês verem. Então, esse aplicativo é novo, eu acabei de receber esse aplicativo. Então, a loja Amor Home me patrocinou, me mandando esse aparelho. Então, eu tô começando esse aparelho aqui tudo do zero. Então, eu tô baixando todos os aplicativos, como vocês podem ver aqui, ó, o segundo aplicativo começou a baixar aqui agora. Tá vendo? Daqui tá em 58%, daqui tá em 2%. Vou baixar todos esses aplicativos aqui agora, certo? E depois que eu baixar, pessoal, depois que eu baixar o aplicativo, aí sim eu vou ter configurado todo esse aparelho. Lembrando que depois que eu configurar esse aparelho aqui, eu ainda vou fazer outros vídeos, vou colocar aqui no canal. Se vocês também tiver interesse, já se inscreve aqui no canal pra você estar assistindo os próximos vídeos. Eu vou estar fazendo mais vídeos sobre configuração, sobre atualização do dia a dia desse aparelho, como você tá salvando alguns filmes, como você tá salvando horário de futebol. Tudo isso eu vou estar fazendo nos próximos vídeos. É porque o aparelho é muito rico em informações, então pra gente estar fazendo vários vídeos, ou pra estar fazendo um vídeo só com várias informações, fica muito longo. Vídeo acima de 10, 15 minutos não é vantajoso pra gente estar explicando. Então é mais vantagem a gente fazer 4, 5, 6 vídeos de 5 minutos, 10 minutos, 3 minutos, estourado, estourado no máximo 10 minutos, pessoal. Não vale a pena fazer vídeo maior do que 10 minutos porque ninguém para pra assistir, entendeu? Perdeu uma hora assistindo um vídeo, quando chega depois de 10, 15 minutos já esqueceu tudo cá no início. Então é sempre bom a gente tá baixando, tá fazendo vídeo aos poucos. Eu vou dar autorização aqui pra gente começar a baixar mais um aplicativo, como eu falei pra vocês, aonde o meu mouse está, tá maior. Então eu vou aqui ó, pra o mouse, vou colocar o meu mouse aqui na minha direita, e aí eu vou dar um ok novamente. O aplicativo pergunta se eu quero baixar o aplicativo, o aparelho pergunta se eu quero baixar o aplicativo, vou dar um ok e aí vai sim começar a fazer o aplicativo. Pessoal, outra dica aqui muito importante, eu acabei falando do mouse aqui pra vocês, então eu quero dizer pra vocês que esse aparelho aqui realmente ele tem um mouse, certo? Então ó, eu vou mudar aqui pro modo mouse, ó, tá vendo aqui? Se vocês observarem, eu já mudei aqui pro modo mouse. Para eu tirar desse modo mouse, eu vou pressionar aqui, ó, dar um toque de dois segundos e soltar novamente, ó. Observe que aqui, ó, vocês estão vendo aqui o modo mouse e aqui tá o controle. Eu vou pressionar o modo mouse, observe que lá na tela da TV vai sumir, ó. Sumiu, tá vendo? Então agora já não tá mais em modo mouse. Olha lá como é que tá, ó, tá vendo? Agora eu vou mais uma vez pressionar aqui o modo mouse e observe o que vai acontecer lá na tela. Voltou novamente aqui, ó, o modo mouse, beleza? Então eu vou pressionar ele aqui, porque como a gente tá gravando aqui agora, é melhor a gente ficar sem ser no modo mouse. Olha lá, pressionei e ele já vai sumir, tá vendo, pessoal? Peraí que eu tô no modo errado aqui, pronto. Aí ele já voltou, tá vendo, pessoal? É muito, muito top esse aparelho aqui. Então, como eu falei pra vocês, eu vou aguardar que agora os aplicativos, o aparelho fazer a baixa de todos os aplicativos. Eu vou baixar de um em um. Lembrando, pessoal, que quem quiser baixar todos os aplicativos de vez, você volta lá aqui, ó, no menu de aplicativos, no menu de aplicativos, em configurações de aplicativo, e você vai lá, vai ter autorização para você autorizar o aparelho a baixar todos os aplicativos de uma só vez. Eu não faço isso, pessoal, porque eu gosto de baixar de um em um, porque no meio do caminho, se tiver algum aplicativo com a configuração que eu não goste ou que eu não queira, eu não baixo aquele aplicativo, eu pulo para o próximo, beleza? Então é por isso que eu não faço isso. Mas, pessoal, quem quiser autorizar o aplicativo para baixar todos os aplicativos, o aparelho, perdão, quem quiser autorizar o aparelho para baixar todos os aplicativos de uma só vez, pode fazer que o aparelho faz tudo de uma só vez, beleza? Então é isso, eu espero que vocês realmente tenham gostado do vídeo, e até o próximo. Tchau, tchau.